Bom, agora oficialmente iniciando o nosso evento, boa tarde a todas e todos presentes. Nós da Atlas estamos muito felizes em recebê-las e recebê-los aqui. Esse evento que a princípio era para ser no nosso escritório, na nossa casa, e nós tivemos tantas pessoas, tantos parceiros, clientes, amigos nos prestigiando, que mudamos de espaço para poder comportar todos vocês e todas vocês com muito mais conforto. E também agradeço muito a presença de todo mundo que está nos assistindo online, na transmissão ao vivo. Nós quisemos não demorar muito para começar, em respeito a vocês que estão aí também online, nos prestigiando, pessoas de outras cidades, de outros estados. Então, é um grande prazer para a Atlas e para o Lefosse receber todas e todos vocês aqui. Bom, só para a gente dar alguns recados, nós temos um Wi-Fi aqui do evento. Quem quiser se conectar, é evento Atlas, senha evento Atlas 2023, tudo junto. E também, a pedido da nossa equipe de segurança, lembrando a todos que, em caso de emergências, saídas aqui pela direita, à esquerda, nós temos acesso às escadas do edifício e, em caso de qualquer emergência, a brigada de emergência do nosso edifício vai nos auxiliar. Bom, começando, eu sou a Estefânia, eu sou gerente de marketing da Atlas, aqui no Brasil. E é um grande prazer receber todos vocês. E nós teremos três etapas aqui nessa conversa hoje. E a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao final. Então, todo mundo que tiver qualquer questionamento e quiser enviar para participar dessa sessão ao final, quem estiver aqui presencialmente pode acessar o QR Code, que vai ficar sempre ali no cantinho da nossa tela, que ele direciona para um formulário de perguntas e respostas. E também, quem estiver participando online, pode colocar suas perguntas no chat, que nós iremos direcionar também e selecionar as perguntas ao final, para que a gente consiga responder a maior parte das dúvidas que chegarem de vocês. Então, para começar, eu gostaria de convidar ao palco os nossos palestrantes de hoje. Vamos começar com o Luiz Pita, que é diretor-geral da Atlas no Brasil, desde a fundação da empresa e possui mais de 10 anos de experiência no setor elétrico brasileiro. Também é cofundador e conselheiro da BESOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Obrigado. Boa tarde a todos. Chamamos agora o Luiz Balester, VP comercial da Atlas. Ele é engenheiro mecânico e cursou mestrado de economia na Sorbonne de Paris. Possui mais de 15 anos no setor de energia e, antes de ingressar na Atlas, passou por empresas como Votarantim e Renova. Obrigado. Agora chamamos também o Rafael Gomes. Ele é sócio da prática de energia do Lefosse, com reconhecida atuação como advogado especializado em energia. Iniciou sua carreira no grupo Endesa e ocupou, por quase 10 anos, o cargo de gerente jurídico regulatório na CCEE, Câmera de Comercialização de Energia Elétrica. É membro da Comissão de Energia da OAB São Paulo e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Energia. E também chamamos o Breno Sarp, que é sócio da prática tributária do Lefosse. Ele tem experiência nos ramos de consultoria tributária, planejamento tributário e em questões tributárias relacionadas ao setor de energia, tanto com impostos diretos quanto indiretos, em análise envolvendo estruturação de negócios e reestruturações societárias. Atua também constantemente em projetos de M&A e na análise de implicações tributárias de estruturas societárias e contratuais. Agora nós vamos chamar também o Ricardo Mendes, da Atlas. Ele formou-se em Energia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui cursos de pós-graduação e liderança na FGV, Fundação Dom Cabral, MIT e AMD. Iniciou sua carreira na Vale, onde atuou na área comercial e desenvolvimento de negócios de energia. Em 2010, assumiu a diretoria de energia e liderou a participação da empresa em projetos de energia renovável, como hidrelétricas, eólica e solar. De 2017 a 2022, liderou a área de energia da Vale globalmente, sendo responsável pelos ativos e negócios de energia nos diversos países onde a empresa atua. E nós teremos também, em breve, o Evaldo Batista, da Albrás, que vai se juntar a nós. Quando ele chegar, farei também a sua apresentação. Bom, e para a gente iniciar, antes das falas, gostaria de passar para vocês um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Atlas. Desde 2017, a Atlas do Global Energy desenvolve, financia, constrói e opera projetos solares e eólicos para oferecer energia sustentável em grande escala. Já fizemos negócios com os maiores consumidores de energia do Brasil e temos capacidade para atender empresas de diferentes portes, por meio da autoprodução, em consórcios, em reais ou em dólares. Contamos com a equipe mais capacitada e inovadora do setor, um time habilitado para desenhar as melhores soluções operacionais e financeiras em favor das metas econômicas e de descarbonização dos nossos clientes. E fazemos tudo isso, deixando um legado socioambiental positivo para as comunidades do entorno de todos os nossos projetos, já que o cuidado com as pessoas e com o planeta nos acompanha desde a nossa fundação e faz parte do DNA da Atlas. Muito obrigada. E agora passo a palavra ao Luiz Pita, diretor-geral da Atlas no Brasil. Muito obrigado, Stefania. Muito obrigado a todos por estar hoje aqui, tanto as pessoas que fizeram o esforço de vir presencialmente como aqueles que não conseguiram e estão em remoto. Para nós da Atlas, todos nós, hoje é um dia muito especial porque conseguimos reunir neste evento a uma grande parte do mercado elétrico brasileiro. Vamos falar de tema tão importante e tão vigente hoje como é a autoprodução. Eu não lembro nenhuma conversa de negócios nos últimos meses que não incluía essa palavra e para isso temos provavelmente os maiores especialistas jurídicos tributários do setor para nos explicar um pouco qual é o momento atual e, fundamentalmente, qual é a janela de oportunidade que a gente tem neste momento de mudança, neste momento onde sabemos que vai se producir aquele famoso decreto, como ele afeta e como podemos melhorar nossos negócios no futuro. Vou fazer uma super breve introdução da Atlas porque, realmente, o conteúdo de hoje não é tanto quem somos, sino a autoprodução. Então, vou aproveitar para falar um pouco sobre nós. Bem brevemente, a Atlas é uma empresa fundada no ano 2017. Temos, atualmente, 18 projetos em quatro países, mas a nossa presença hoje também atinge a Espanha, atinge a Colômbia, onde não temos projetos ainda, no Perú e também temos presença no Chile, Uruguai, México e o Brasil, que é mais ou menos 50% da nossa atividade. Nós esperamos alcançar uma vida acima dos 200 milhões de dólares neste ano. Temos, aproximadamente, umas 300 pessoas contratadas, das quais metade fica aqui no Brasil, exatamente um andar em baixo onde a gente está agora. e temos, atualmente, mais ou menos, mais ou menos, porque esse número varia praticamente todos os meses, uns 4,4 gigavatios em operação e construção. De novo, aproximadamente 50% deste volumen no Brasil. Muito importante para nós, e está bem no nosso ADN, é a parte de sustentabilidade e pegada social. Nós temos, tanto os clientes como qualquer pessoa que forma parte da Atlas, hoje, uma grande preocupação pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento das comunidades, das pessoas, onde a gente desenvolve nossa atividade, e, fundamentalmente, do Brasil. Fornecendo energia sustentável, achamos que temos uma janela de poder movimentar o mundo para um lugar melhor onde a gente está hoje em dia. E, por último, quero fazer menção ao nosso sponsor, GIP, um dos maiores fundos de infraestrutura do mundo, que tem em gestão mais de 19 gigavatios, e, além de um portfólio de mais de 100 bilhões de dólares. Estamos falando de um dos maiores fundos do mundo, e, realmente, estamos muito satisfeitos de ter um acionista tan potente e com um foco muito importante na Atlas. Recentemente, foi anunciado no site da Casa Branca uma reunião que os socios sinios de GIP tiveram com o presidente Biden, nos quais se comprometeram a investir mais de 5 bilhões de dólares na Atlas. Então, realmente, nosso compromisso com o nosso acionista é total e esperamos poder alcançar essas metas em um prazo de tempo razoável. Aqui no Brasil, como falava faz uns minutos, temos 10 projetos. Estamos, praticamente, perto dos 3 gigavatios entre operação, construção e pré-construção. A maior parte deles são solares, porque nosso antigo acionista, a Actis, tinha outra plataforma no Brasil, Ecoenergia, que eles faziam somente eólica. Não podiam competir em solar e a gente não podia fazer eólica. Então, nesta nova etapa, estamos começando com o nosso primeiro projeto eólico, juramento, mas, se olhamos nosso portafólio de desenvolvimento, que estamos falando mais de 6 gigavatios, que tem desconto na TUSD garantido, que tem conexão, realmente estamos falando de um porcentual bem mais alto em projetos eólicos. Então, temos à disposição do mercado um portafólio superpotente nos 3 principais submercados, com desconto na TUSD, bem competitivo, e dos quais esperamos fazer utilização para nossos clientes, oferecendo soluções de energia à medida das necessidades deles, suficientemente robusto, como falo, para poder atender as necessidades do mercado. Temos a honra de contar entre nossos clientes quatro dos maiores consumidores de energia do Brasil, quatro companhias totalmente tier one, com diferentes perfis, estamos falando da Ochemical, Anglo-American, empresas multinacionais, Alvaraz também, Unipark, Arboclore, empresa netamente, empresa multinacional brasileira, posto que tem actividade em outros países. E temos uma sorte de combinações de diferentes parâmetros para poder oferecer o que nossos clientes precisam. Autoprodução, PPA simples, contratos em dólares, contratos em reais, autoprodução em dólares, autoprodução em reais, todos nos nossos projetos com a pegada comum de sustentabilidade, todos têm programas sociais ben diferenciadores dentro da realidade não só brasileira, mas também mundial. E estamos falando exatamente da autoprodução com mais de 340 megabatios medios neste tipo de contratação. Então, realmente entendemos que podemos oferecer para o mercado um leque de produtos e de soluções que pode atingir as necessidades de empresas grandes, empresas meias, eléctrointensivas e intensivas meias. Sempre que tenham em comum com a gente essa preocupação pela sustentabilidade. Nosso porfolio econômico para poder oferecer esses produtos, sempre são entregas 24-7, fazemos diversas combinações de swaps com as principais comercializadoras que atuam no Brasil. Estamos falando praticamente de todas aquelas que vocês conhecem que são reconhecidas como principais comercializadoras. E para terminar, queria falar de programas sociais de novo e o mais importante para a gente, somos parte da mesma energia. A través deste programa temos formado mais de mil pessoas, mil mulheres em áreas relacionadas com a construção dos nossos projetos. Quando começamos, no ano 2017, 2018, vimos que somente um 1 ou 2% da pessoa que trabalhava nos projetos eram mulheres. Preguntamos por quê e realmente era uma imposibilidade de começar no mercado laboral porque as mulheres das áreas onde a gente desenvolve nossas atividades, infelizmente, tinham uma capacitação limitada. A gente diseñou uns programas de capacitação de mão de obra feminina em áreas tão diversas como marcenaria, pedreiro, eletricista, controle de qualidade, administração e oferecemos trabalho, depois emprego para estas mulheres qualificadas pela gente em nossos projetos. Actualmente, temos entre um 15% e um 20% da mão de obra na obra feminina. Achamos que é uma contribuição que realmente nos faz muito felizes e que contribuem de uma forma notável para o desenvolvimento do Brasil e, logicamente, das mulheres. Enfim, acho que estes são os pontos mais importantes hoje do Atlas e vamos falar diretamente da autoprodução. Obrigado. Muito obrigada, Pita. Antes de eu passar a palavra para o Luiz Balestero, gostaria de chamar para se unir aqui ao palco o nosso convidado de honra de hoje, que é o Evaldo Batista, que é o Diretor Comercial de Metais e Energia da UBRAS. O Evaldo é formado em Ciências Contáveis pela USP, possui mestrado em Controladoria Empresarial e MBA Executivo Internacional. Com grande parte de carreira profissional desenvolvida no setor de mineração e metais, também atuou nos setores de automação industrial, produtos químicos e construção civil. Liderou equipes em negócios complexos, organizações multiculturais e estruturas matriciais na América do Sul, em países como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Venezuela. Tem passagens por grandes companhias como Alcoa, Rockwell, Automation, Kemira e Vilares Metals. Muito obrigada pela presença, muito bem-vindo. Agora eu passo a palavra ao Luiz Balester. Bom, boa tarde a todos. Acho que o Pita falou bem da nossa história, enfim, não quero nos repetir. Eu tenho basicamente dois pontos para poder estruturar e falar e já passar a bola para o pessoal aqui, que, de fato, é o core, é o assunto principal, é a estrela do dia, são eles, de fato. Eu queria só sublinhar quatro coisas que acho que são importantes no nosso track record, que acho que foi fundamental para a gente chegar até aqui, e são pontos importantes para a gente continuar evoluindo. Uma é a nossa característica de inovação. Nós fizemos os primeiros PPAs em dólares, fizemos os primeiros financiamentos em dólar, primeiro financiamento multilateral, fizemos o primeiro BNDES em dólar. Então, esse acho que é um ponto muito importante no nosso track record, entregue em soluções sob medida. A gente entrou no assunto de autotrodução por demanda dos clientes, enfim, por uma necessidade dos clientes. O nosso pipeline é diversificado em todos os submercados para atender não só as necessidades regionais, mas, eventualmente, algumas necessidades específicas, inclusive tributárias, de alguns clientes que querem ser localizados em Minas, por conta do CMS, etc. E a nossa capacidade de execução. A gente estava começando mais cedo, que, nos primeiros três anos da nossa vida, quatro anos da nossa vida de Atlas, a gente construiu um GIG 300 e, hoje, estamos construindo um GIG 300 também. Então, escalamos bastante e acho que esse é um ponto importante da nossa história. E aí, o segundo e último ponto, que acho que vai ser falado aqui de forma muito mais detalhada e com muito mais propriedade, é a janela de oportunidade que nós estamos vivendo. É um pouco o que o Pita falou. eu acho que a janela de oportunidade para a autoprodução e para o cliente e para o consumidor, e é o consumidor, é o cliente final que está no centro de tudo, é basicamente por conta de três pontos. O primeiro é a possibilidade da mudança de lei. Então, isso acho que é um ponto que vai ser amplamente explorado pelo Rafael e pelo Breno, mas nós estamos vivendo uma possibilidade iminente de mudança de lei, seja por decreto, seja por projeto de lei. Não sabemos exatamente qual a forma, mas ela deve vir. Assim como veio o fim do desconto na tucha, assim como veio à questão da regulação de GD, deve haver uma mudança de lei por conta da tocante à autoprodução. Então, essa é uma janela de oportunidade que a gente não sabe quanto tempo dura, literalmente são dias, semanas ou meses, mas ela deve acabar. Isso acho que é o primeiro ponto. O segundo é o desconto no fio já acabou. O Pita frisou bem o nosso portfólio de projetos com desconto no fio, mas esse é um assunto que já acabou. Então, os projetos que têm, têm, os que não têm, se forem colocados agora não vão ter mais, e isso significa, dependendo da sua janela de contratação, um aumento significativo no custo. Tanto para o gerador, porque o desconto no fio tem a parcela do gerador, do fio que ele paga, como para o cliente. Então, isso é uma parcela significativa na competitividade dos projetos. Então, se você contratar um projeto, talvez no final de 2023, 2024, começa a ficar arriscado, dado o horizonte de construção, para manter o desconto no fio. Esse acho que é o segundo ponto importante da questão da janela, de contratação, a janela de autoprodução. E o terceiro e último, nós estamos vivendo, acho que é fato inotório, um ambiente sobre oferta de energia, de preços baixos, de energia, acho que nunca antes visto, para quem já está no mercado de energia há muito tempo, acho que nunca viu uma situação tão favorável do ponto de vista de reservatórios, mas o Brasil é cíclico e, principalmente, o clima é cíclico. Nós estamos vendo aí a confirmação de um El Ninho forte ou muito forte para os próximos anos, que podem fazer o cenário de preço em dois anos, talvez, em um ou dois anos, mudar completamente. E nós já vimos acontecer isso várias vezes no Brasil, a famosa tempestade perfeita. Nós já vimos uma apresentação de PowerPoint, dezenas de apresentação de PowerPoint, falando da tempestade perfeita, que pode acontecer no final de 2024. A gente pode estar aqui, no mesmo palco, falando da tempestade perfeita. É o Ninho forte, fim do desconto no fio, fim do benefício da questão da autoprodução e discutindo como a gente vai conseguir colocar novos projetos de geração para frente para poder atender a carga, a demanda e ter um preço competitivo para a indústria. Então, literalmente, nós podemos estar tendo essa mesma discussão no final do ano que vem. Não acharia impossível. Então, assim, esse é um momento, acho que, ímpar da história, inclusive da indústria, e que eu tenho isso falado para todos, e, de novo, o cliente, o consumidor, é a peça-chave nesse negócio, é quem faz a engrenagem girar, é quem faz o motor funcionar. Nós estamos agora em um momento muito particular e muito importante para ser tomada esse tipo de decisão para avançar para novos projetos de energia sustentável, renovável, importantes para a indústria, para a nossa indústria, para securitizar, para garantir um preço competitivo de longo prazo para a indústria. Muito obrigada, Balester. Antes de eu passar a palavra à equipe do Lefosse, quero dar alguns recados para vocês. Por favor, quem quiser enviar perguntas para a nossa sessão de perguntas e respostas ao final do evento, quem estiver presencialmente, pode utilizar esse QR Code. Caso não estejam conseguindo acessar, utilizem o nosso Wi-Fi do evento, que é o Evento Atlas, e senha Evento Atlas 2023, tudo junto, que aí vocês conseguem acessar o QR Code para mandar as suas perguntas. E para o pessoal que está assistindo online, eu acabei de ter a notícia que a gente já tem mais de 80 pessoas online, também mandem as perguntas pelo chat, que a nossa equipe está acompanhando vocês e vão receber as perguntas e vão poder juntá-las com as perguntas do pessoal presencial para a gente poder responder ao final. Bom, e agora eu passo a palavra então ao Rafael e ao Breno, do Lefosse. Eles falaram que vão fazer um bate-bola juntos, então, são os maiores especialistas em energia que a gente poderia trazer, são nossos parceiros no evento, então, muito obrigada, a palavra é de vocês. Boa tarde a todos, obrigado a Atlas, agradeço aqui na figura do Arthur, do Balestero e do Pita, muito gentil o convite, é um prazer. Eu tenho dois grandes desafios aqui hoje, quer dizer, eu e o Breno, falar de autoprodução depois de um dos grandes especialistas, dos maiores negociadores de autoprodução que eu conheço e falar de autoprodução em 30, 40 minutos. Para quem, já tem algumas pessoas aqui que eu encontrei, que já fizeram cursos, que a gente fala de autoprodução em 12 horas, então, a gente vai tentar aqui, se desafiador, falar em 30, 40 minutos. Então, aqui a nossa agenda vai ser bem objetiva. Basicamente, o que a gente vai trazer para vocês aqui? Um cenário da autoprodução, porque talvez o comentário que eu mais escuto quando vou, primeiramente, num cliente, principalmente consumidor, é, ah, se a autoprodução é nova, o que o pessoal está fazendo agora? O pessoal acha que a autoprodução começou há dois anos. E não, a gente vai mostrar aqui como é que ela nasceu, como é que ela evoluiu e quando é que ela explodiu hoje comercialmente como está hoje. Depois, dar um cenário para vocês de quais são os principais tipos de autoprodução que a gente tem feito no escritório. Terceiro, falar sobre essa janela de oportunidade, que a gente já fala agora que não é nem uma janela, é uma frestinha, vocês vão entender por quê. E, em quarto, a gente vai falar sobre a questão tributária. Vou passar a palavra aqui para o Breno, sem brinco, que o tributário, ele é tão importante em uma estrutura de autoprodução que, tanto para o consumidor realmente angariar todo o valor que tem em uma autoprodução, tanto para o gerador ser competitivo. Muitas vezes, o gerador não é competitivo em uma proposta dele porque ele não detém todo o conhecimento e não analisa a parte tributária. Eu faço a autoprodução hoje sem computador, sem o Breno, não faço de jeito nenhum. Então, a gente fecha com chave de ouro com a parte mais complicada. A parte regulatória é fácil, não é, Balester? A parte complicada é esse pessoal do tributário que traz para a gente. Bom, gente, quando me perguntam quando é que a autoprodução começou, a gente tem que lembrar que a autoprodução existe no Brasil desde 1996, no Decreto de 2003. Então, é uma estrutura antiga. Só que, no Brasil, a gente tinha os autoprodutores tradicionais, que eu brinco, que são os autoprodutores de raiz. Aquele cara que tinha dois elementos fundamentais. Ele tinha um bolso muito fundo e tinha o apetite a risco. Então, ele ia construir isso. A gente conhece aqui quem são os grandes autoprodutores, os autoprodutores tradicionais no Brasil. Eles construíram seus empreendimentos, hoje eles operam, muitos deles são até hoje grandes empresas de energia elétrica. Só que, obviamente, esse mercado é para poucos. A mais de um Brasil, aqui, é uma meia dúzia de três ou quatro, que são essas grandes indústrias que tinham esses elementos. Ao passar do tempo, isso começou a ter consumidores que queriam ter esse incentivo da autoprodução. E qual é o incentivo da autoprodução? É você não recolher a brutalidade de encargos hoje que tem na tarifa. Hoje a gente pode resumir em quatro encargos, que é a CDE, pró-infa, encargos de energia de reserva e encargos de serviço de sistema. Isso aqui, para alguns consumidores, isso aqui dá R$ 75, R$ 90, um megawatt hora. É extremamente relevante na tarifa do consumidor. A gente tem consumidores no escritório, hoje nós batemos, esse mês, agora 2 gigas, 180 megas de projetos de autoprodução estruturados só no escritório. Muitos consumidores, eles não queriam fazer a autoprodução porque falavam, ah, não, isso aqui é muito complicado, vou ser sócio de alguém, não, espera aí, vou ter uma autórga no meu nome e nem pensar. Só que aí o concorrente fez. Aí você tem algumas indústrias que o custo de energia elétrica é 37%, 42%. Se esse cara tira um terço do custo dele de energia elétrica, é a diferença entre ele estar vivo ou não no mercado dele. Então tem consumidor que não queria fazer e agora, como é que eu faço? Deixa eu fazer agora rápido e agora tem uma janela de oportunidade. Como é que isso aqui começou a expandir? Quando a gente fala de autoprodução por equiparação, muita gente lembra daquele projeto, não vou falar o nome aqui, foi publicado lá em 2016 para 2017, tivemos o prazer de estruturar esse primeiro projeto e muita gente fala que começou em 2016, 2017. não, a Lei sobre Autoprodução por Equiparação, que é aquela estrutura societária, ela começou em 2007, com a Lei nº 11.488. E a gente tem que lembrar que essa estrutura é tão robusta que muita gente não pensa, não pensa não, não lembra que o maior autoprodutor por equiparação do Brasil é Belo Monte. Belo Monte foi viabilizado o leilão por meio de uma autoprodução por equiparação. Lá em 2010, quando fizeram o leilão, verificaram que a energia é competitiva, para você conseguir ultrapassar todas as questões ambientais, quem aqui acompanhou soube que o projeto sofreu mudanças, tinha que ter uma energia muito barata na época, era um leilão que também tinha um viés político muito grande, também em véspera de eleição, você precisava ter não só um consórcio, mas também grandes consumidores que pudessem entrar e ajudar no investimento. E, para isso, foi utilizado a Lei de 2007, em 2010, em um leilão público. Então, Belo Monte tem um dos maiores autoprodutores por equiparação do Brasil, por meio de um leilão. Então, muita gente fala, não, espera aí, isso aqui é uma simulação, muito cuidado. Eu estava semana passada com um gerador que fala, não sei se vou fazer autoprodução, isso aqui é uma simulação, não é? Não, não só não é uma simulação, como você tem isso proveniente de leilões públicos, como isso está na lei. E o que está na lei é uma equiparação jurídica, é uma ficção jurídica, que é totalmente diferente de simulação. Simulação, quando eu faço alguma coisa, dou o jeitinho brasileiro, entre aspas, que lá do Rio a gente adora fazer, infelizmente. Mas o que a gente tem é uma equiparação legal, que é simplesmente o quê? A lei olhou, e na época quem acompanhou as discussões da MP351, que deu origem a essa lei, verificou que tinha uma intenção. O quê? Os consumidores, eles queriam participar, eles queriam ter participação em projetos de geração. Por outro lado, eles não tinham como construir sozinhos, não tinham conhecimento para construir sozinhos os empreendimentos. Então, teve discussões legislativas para poder falar assim, como é que a gente faz esse consumidor ajudar na expansão da matriz elétrica brasileira? Vamos colocar ele, então, com incentivo. Então, ele não vai precisar aqui construir uma usina sozinha, vai poder ter um parceiro. Então, a autoprodução por equiparação, lá em 2007, nasceu exatamente com o VESC que a gente está fazendo hoje. Então, quem acha hoje que isso aqui é um jeitinho brasileiro, não é. O que a gente faz, óbvio, a gente vai falar aqui sobre três modelos, vai falar sobre o Play Vanilla, sobre como é que está delineado na legislação, e, obviamente, o mercado criativo e trazendo soluções inovadoras veio e trouxe aqui inovações ao modelo, mas é um modelo que é legalmente robusto, tem fundamento legal, não é regulatório, nem é uma lacuna na regra de comercialização da CCE. E você tem aqui precedentes não só no mercado, empresas, companhias abertas, como também tem isso num leilão público, não esqueçam disso. Bom, eu trouxe aqui, obviamente, como vou ficar lendo lei para vocês, vocês vão começar a tacar tomate aqui, é só para vocês terem no material que, assim, não é somente uma lacuna, é toda uma legislação, regulamentação e regulação que trata de autoprodução no país. Vamos começar aqui com o arrendamento. Por que eu começo sempre com o arrendamento? Porque, quando a gente olha lá no início dos anos 2000 para 2010, você tinha, basicamente, os autoprodutores tradicionais e a primeira estrutura que começou a ser explorada foi o arrendamento. Qual foi a ideia que começou a surgir? Poxa, não tem mais... O consumidor, ele quer ser autoprodutor, ele quer assumir algum risco de geração, ele quer se beneficiar dos benefícios da autoprodução, só que ele não tem condições de construir sozinho, ele não sabe construir sozinho, ele não sabe, não tem condições de operar sozinho. O que começou a ter a ideia? Poxa, eu tenho uma usina, como a regulação no Brasil não exige a propriedade da usina para você ter uma autorga, exige a posse, então eu posso fazer um instrumento, transfiro a posse para o Balester, que é um consumidor, e o Balester vai pegar, com essa posse, com esse instrumento de arrendamento, ele vai pegar uma autorga no nome dele e vai ser o produtor. A gente vai regular comercialmente como é que esse gerador vai ser remunerado pelo investimento, pelo CAPEX ser efetuado, e você vai ter o consumidor com o incentivo de não recolher uma brutalidade de encargos que já está há muitos anos da nossa tarifa. Esse mecanismo funcionou muito bem até mais ou menos anos de 2010, a partir daí começou a haver talvez um abuso de forma, e aí sim a gente tem que tomar muito cuidado na parte jurídica da estruturação, nessa época estava na CCE, e começou-se a se pegar instrumentos de arrendamento em reais por megóte hora. Aí, instrumentos de arrendamento em reais por megóte hora, nada mais é do que um PPA fingido, fantasiado, de arrendamento. Então, obviamente, você teve aí um escrutínio maior da NEL, você teve um holofote maior, tudo que é feito errado, todos pagam pela crise que fizeram errado. Você tem um pouco mais de sofisticação, então hoje não tem problema de você fazer um arrendamento. Muita gente fala que o arrendamento é proibido, porque muita gente, às vezes, lembra lá de 2010 e fala que a NEL fiscalizou. Sim, a NEL fiscalizou aquilo que foi errado. Quando você faz uma estrutura de arrendamento correta, e qual é a estrutura de arrendamento correta? É aquela que você transfere a posse da sua usina para um consumidor, você cobra pelo arrendamento um preço fixo, e você não está preso a cobrar só um preço fixo. Você pode cobrar preços variáveis. No OIM, todos nós que trabalhamos com construção de usina, operação de usina, a gente não tem um contrato de OIM com cláusula de performance? Eu coloco cláusula de performance para capturar alguma sazonalidade. Todo consumidor, até autoprodutor, não pode ter um contrato de gestão com uma comercializadora? Eu não posso prestar serviços? Eu não posso fazer um contratinho de swap para poder fletar energia? Eu não posso fazer um contrato para fazer um hedge de submercado? Eu posso. Então, eu capturo sazonalidades e variações em outros contratos. Contrato, a parte bruta da remuneração, aquilo que realmente remunera o investimento do gerador, eu faço por arrendamento preço fixo. É óbvio, tem uma tecnologia aqui envolvida. O gerador, ao fazer isso, ele fica sem a outorga do bem. Então, você tem que fazer contratos que façam uma amarração muito bem feita. Para quê? Para que o consumidor tenha conforto de que outro está operando aquela usina que está no nome dele e que, obviamente, sua reputação e seu nome não sejam prejudicados. E o gerador tem que fazer uma amarração também contratual com garantias de maneira que ele esteja protegido que, numa crise do contrato, numa inadimplência, ele não fique sem o pagamento e sem energia, que é o pior dos mundos. Então, é uma estrutura, obviamente, que é muito sensível contratualmente. Aqui, a parte jurídica pega muito forte, mas é uma estrutura simples do ponto de vista de você pensar aqui no economics dela. É uma estrutura viável, só não pode fazer como algumas pessoas fizeram lá atrás, que acabou que trouxe um pouco de holofote negativo para essa estrutura. O que a gente teve em seguida, e aí até já fazer um parênteses para falar, muita gente fala ah, mas eu não quero fazer um arrendamento, eu quero fazer um arrendamento parcial. Só para a gente combinar aqui, ninguém nunca mais fala arrendamento parcial porque não existe arrendamento parcial de coisa indivisível. Quando alguém fala que fez um arrendamento parcial, eu escuto, eu jurar, mas eu fiz, eu conheço uma empresa que fez um arrendamento parcial. Não fez. O que a pessoa fez foi um arrendamento atrelado a um consórcio. Por quê? A única forma de eu pegar uma usina, quebrar ela, e você ter a energia dela atrelada a mais de um agente na CCR, é se eu fizer o seguinte, eu pego esses agentes, por exemplo, a Atlas e a Albras, um consumidor, formam um consórcio, e eu faço o arrendamento para este consórcio, estabelecendo qual é o percentual da Atlas, qual é o percentual da Albras. aí eu consigo contabilmente, no diagrama unifilar da CCE, fazer essa separação de energia. Então, eu coloco aqui, por exemplo, que o gerador tem 10% da energia e que o consumidor tem 90%. Isto não é arrendamento parcial, eu estou arrendando totalmente a usina para um consórcio, só que no instrumento de consórcio, quem já viu uma outorga de consórcio vai saber que tem percentuais. E a CCE recebe essa outorga e divide exatamente, garantia física, todos os atributos de uma usina, aí divide de acordo com aqueles percentuais. Então, essa estrutura traz mais flexibilidade para a operação, essa estrutura permite que o gerador continue na outorga, então, aquele risco que eu acabei de falar de você perder a outorga totalmente, o consórcio, você consegue mitigar um pouco isso. E, para o consumidor, que na estrutura de arrendamento puro recebe a outorga, ele está exposto a todos os riscos ambientais, regulatórios e de compliance, quando você tem uma estrutura de consórcio, você tem um líder, que é o próprio gerador, então, ele pode responder em nome do consórcio, ele pode, naquela reunião pública da ANEL, não é o nome do consumidor que aparece em uma ata da CCE. Então, a estrutura de consórcio, a gente sempre diz que ela é como se fosse uma evolução da estrutura de arrendamento, por mais que o consórcio, mais uma vez, seja mais antigo que a equiparação. A equiparação, eu falei, começou em 2007, o consórcio começou em 1996, com o decreto de 2003. Então, é uma estrutura antiga, uma estrutura conhecida, tem consórcios que já existem há mais de 20 anos, tem várias usinas hidrelétricas que hoje tem dois, três, quatro consumidores, grandes consumidores. Então, é uma estrutura testada, uma estrutura que é conhecida, não é uma estrutura que seja uma novidade, que seja uma invencionice regulatória. E, mais uma vez, eu falo isso porque existem algumas lendas de que, não, espera aí, isso aqui é uma invencionice, espera aí, o pessoal está fazendo esse arrendamento aqui, não pode, o gerador tem só 10%, como ele vai ser o líder? Problema nenhum. Existe consórcio na ANEL hoje que o líder tem 0,1% do consórcio. Então, o percentual, não tem nenhuma regra num consórcio que o líder tenha que ter um percentual X. O importante é que, contratualmente, se estabeleça quem vai ser o líder, a quem vai ter que defender o consórcio, quem tem as atribuições de fazer a comunicação com a ANEL, a comunicação com a CSE e toda a parte operacional. Esse consórcio, como é que ele é estruturado? Com todos aqueles contratos que eu falei antes, ou seja, um arrendamento, preço fixo, pode ter um OIM, pode ter um contrato de gestão. O que ele tem um pouco a mais? Ele tem um contrato de consórcio, porque esse contrato de consórcio vai para a ANEL. Ao ir para a ANEL, é a mesma analogia que a gente faz com o ato societário. Quem é advogado aqui ou quem atua um pouco com o direito societário sabe. Quando você faz um estatuto social, você faz um estatuto social limpinho, seco, com as premissas mais básicas previstas em lei. E, no seu acordo de acionistas, você coloca toda a governança, garantias, condições de entrada, condições de saída. É a mesma coisa aqui. No seu consórcio, que vai estar lá na ANEL e que qualquer um vai poder acessar, você não vai colocar as condições comerciais ali dentro. Você vai colocar o do momento mais seco possível com as informações essenciais. No seu acordo de consorciados, no acordo operativo, você vai estabelecer todas as condições de gestão desse consórcio. entrada, a saída do consumidor, garantia que vai ter, o que ele vai pagar de penalidade se tiver inadimplência, o que o consumidor vai ter de garantia do seu gerador em relação à operação comercial. Tudo isso se estabelece nas relações contratuais, que não sejam aquelas que vão ficar públicas no site da ANEL, porque você tem o seu segredo de negócio, você não quer compartilhar a sua operação, e, obviamente, muitas vezes tem que ter empresas de capital aberto envolvidas aqui. Saindo das estruturas contratuais, a gente vem para o que, até talvez dois anos atrás, tenha sido a grande estrela da autoprodução de 2016, 2017, até 2021, 2022, que é a autoprodução por equiparação. Quando eu falo que ela era a grande estrela, não é que hoje não se faça muito a autoprodução por equiparação, só que você tem uma questão de mercado. A autoprodução por equiparação é para consumidores com demanda contratada de cada carga, maior do que 3 megas. Isso está no artigo 2º do Decreto 6.210, de 2007. O que acontece? Hoje você tem vários consumidores que querem acessar a autoprodução que não têm a demanda contratada de cada carga. Às vezes é um baita consumidor, às vezes é um consumidor com 40 megas, como tem leilão, tem edital no mercado hoje com consumidores de 40, 35, 50 megas, só que com cargas pulverizadas. Para esse consumidor com cargas pulverizadas, ele tem que acessar uma estrutura, por exemplo, de consórcio. Então, a autoprodução por equiparação, que era a grande estrela, hoje está dividindo o holofote com o consórcio. Mas não é que tenha deixado também de ser uma estrutura superutilizada no mercado e, obviamente, já conhecida. Por quê? Ao contrário do consórcio, do arrendamento, que tem uma estrutura de arrendamento, de OIM, contrato de gestão, a equiparação parece que é complicada, mas, no final do dia, é uma estrutura societária com elementos já conhecidos, com uma estrutura de PPA, uma estrutura de compra e venda de energia que o mercado já conhece. Então, você consegue alocar muito bem a matriz de risco aqui. Para a gente resumir o que seria uma autoprodução por equiparação, para quem não atua, hoje em dia, com esse mecanismo, é, basicamente, o que a lei diz? Que aquele consumidor que tiver um percentual de ações com direito a voto de uma sociedade que tenha outorga pode ter a energia por meio de um PPA com benefício de autoprodução. resumindo, e eu fiz um exemplo aqui, obviamente, com números redondos, para eu não cometer nenhuma gávea, porque eu sou advogado, não sei fazer conta. Imagina que a gente tem uma SPE que tem uma outorga de 100 megas. A gente tem um consumidor que tem 70% das ações ordinárias com direito a voto dessa sociedade. O que a lei diz? Consumidor, se você fizer um PPA com a SPE outorgada de até 70 megas, e 70 megas você vai carimbar como se fosse autoprodução. Esse carimbo, tecnicamente, na CSE é uma alocação de geração própria. Então, a CSE coloca que este IPPA, no limite do percentual das ações com direito a voto que ele tem de uma SPE, ele não vai recolher os encargos, aquela sopa de letrinhas que eu falei, CDE, PROINFA, Energia de Reserva, Encargos de Serviço do Sistema. O que a gente tem de sofisticação nesse modelo? Isso é o que a lei traz. A lei fala também que você tem uma certa flexibilidade. Você pode ser acionista de uma SPE ou você pode ser acionista de uma holding que detenha uma SPE. O que o mercado tem praticado? Porque, obviamente, é uma demanda de mercado. Se você tem, por exemplo, uma SPE que tem uma usina e o consumidor deseja, ou ele tem consumo para poder adquirir 70%, 80%, 90% da energia dessa usina, a primeira coisa que se imagina é o seguinte. Opa, espera aí, não dá. Por quê? Eu, gerador, arquei com CAPEX. Eu, gerador, quero ter o controle dessa sociedade. Eu, gerador, se eu der 70%, 80%, 90% das ações ordinárias para o meu consumidor, eu perdi o ativo. O consumidor vai ter que consolidar no balanço. Não. Aí a gente pega na prateleira do direito societário elementos já consolidados, reconhecidos pela CVM, para poder fazer estruturas sofisticadas. E aí que eu falo, não é invencionice, não é simulação, é utilizar instrumentos testados reconhecidos pela CVM para poder incorporar em uma estrutura regulatória. Então, como é que você resolve isso? Você pode ter um consumidor com 90% das ações ordinárias da sua companhia e ele não ser o controlador. Você estabelece alguns mecanismos, pode ser dois tipos de ações ordinárias, na qual o gerador tenha 10% das ações com direito a voto, mas ele tenha o direito veto, tenha os votos afirmativos, tenha dois dos três diretores, tenha três dos quatro conselheiros ou todos os conselheiros, e você consegue manter uma estrutura robusta com controle pelo gerador. O consumidor, nessa estrutura, em regra, não quer ter o controle, ele quer ter segurança, que vai ter energia, ele quer ter uma usina bem gerida, é o único projeto que o elétron é importante, que é o projeto de autoprodução. Então, nessa estruturação aqui, você concatena, não é o Menei tradicional, é um casamento. O consumidor, ele quer segurança, um bom parceiro, alguém que vai gerir bem aquele projeto e manter ele seguro ao longo de 10, 15, 20 anos de estrutura, de que ele vai receber energia proveniente dessa empresa. Lembrando que hoje os critérios de ESG, sustentabilidade, estão motivando muito os consumidores, não só os elementos financeiros. Por outro lado, o gerador, o que ele quer ter? Um recebível, com um rating bom, ele quer ter um consumidor que tenha robustez financeira, e ele quer ter o controle do ativo, porque, ao final do projeto, ele vai continuar com a usina. Gente, para terminar aqui a minha parte e passar para o Breno, só falar para vocês qual é a janela ou frestinha de oportunidade que eu comentei com vocês. Aí a gente tem o PL414. O PL414, para quem acompanhou, tem duas versões. Em fevereiro do ano passado, em novembro do ano passado, saiu um capítulo inteiro novo sobre autoprodução por equiparação. Você muda diversas questões, você muda a elegibilidade, ou seja, ao invés dos 3 megas, passa para 30 megas. Você tem uma questão de capex equity mínimo para entrar. Você tem uma janela de transição em relação a quais encargos seriam compensados. E tudo isso parece, segundo informações do mercado e confirmadas verbalmente por pessoas do Ministério, estariam em um decreto. Então, talvez saia a aprovação do PL414, que já está sendo discutido desde 2016, talvez saia um decreto mudando regras de autoprodução por equiparação. Agora, o que a gente tem hoje? O que a gente tem os projetos hoje sendo discutidos e que, obviamente, antes da nova lei sair, eles vão ter um direito adquirido. Então, é importante a gente aproveitar essa janela para poder acompanhar hoje a regulação que é, obviamente, conhecida e que tem a matriz de risco conhecida. Breno, passo agora para você a parte tributária. Muito obrigado, Afão. Pessoal, acho que, antes de começar, queria agradecer pelo convite para o time da Atlas. Acho que é um prazer estar aqui com vocês hoje e também a atenção e presença de todos que conseguiram vir presencialmente para esse evento. Eu queria fazer dois disclaimers, eu acho, importantes, antes de começar na parte um pouco mais técnica aqui do direito tributário. Acho que o primeiro é agradecer muito por conseguir acompanhar o Rafael nesses projetos. Eu acho que é um prazer. E hoje, eu falo isso sempre que eu tenho calls, devo ter tido calls com vários de vocês aqui. O Rafael é uma referência em autoprodução e eu aprendo com ele todo dia, então acho que ele e o time dele que está aqui com a gente... Os amigos são bons para isso, entendeu? Mas é muito sincero, acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades públicas que a gente tem para fazer esse reconhecimento. Então acho que esse é o primeiro disclaimer. Acho que o segundo disclaimer também bastante importante é que, do lado do tributário, algumas vezes a gente é chamado para dar algum tipo de advice que representa alguma forma de economia tributária, um planejamento tributário ou até mesmo uma ideia sobre como, de alguma maneira, tornar um negócio mais eficiente da perspectiva fiscal. Eu acho que esse foi um ponto que, desde que eu comecei a trabalhar com o Rafael, sempre veio de forma muito clara nos projetos e a gente coloca com muita clareza. O desafio de tributário em projetos de autoprodução é tornar isso aqui compreensível daquilo que seria o efeito tributário da estrutura que está sendo posta. E não trazer uma eficiência ou trazer algum tipo de vantagem tributária que a estrutura em si não possui. E daí, todos vocês aqui já tiveram alguns projetos comigo, a gente já passou por isso algumas vezes. Tem alguns pontos importantes que a gente tem que ficar atento e a gente tem que ter muito bem mapeado os efeitos. Mas, uma vez que a gente consiga mapear quais são e tratar destes efeitos, eu acho que isso aqui destrava com bastante facilidade dentro de companhias e, de fato, não envolve algum tipo de assunto tributário um pouquinho mais complexo. Eu vou tomar, Rafael, a liberdade de pegar o controle para voltar para algumas estruturas, se você me permite. e daí a gente consegue discutir o que, da nossa experiência, acaba surgindo como os pontos mais relevantes daquilo que a gente acaba trocando um pouquinho com os clientes quando eles apresentam. Em relação à autoprodução por consórcio, eu acho que o conceito principal que ajuda a destravar a compreensão do que é essa estrutura aqui, que a gente sempre fala muito de desmistificação da estrutura de autoprodução por consórcio, eu acho que é entender que esse projeto aqui é um projeto de um consórcio de custos, não é um projeto de um consórcio de receitas. Então, a atividade que ela é feita dentro do contexto de uma autoprodução por consórcio é uma atividade por meio da qual as pessoas se unem para dividir quais são os custos que você tem com aquela usina de geração. Aqui, como o Rafa colocou bem, os custos normalmente são sempre relacionados com os contratos que são celebrados com a SPE do gerador ou com a SPE mesmo, que o autoprodutor, de uma maneira, tenha algum tipo de participação. E eles sempre são muito voltados para também contratos que são bastante típicos e bastante naturais da perspectiva tributária e que não têm nenhum tipo de tratamento fiscal tão difícil de se entender. Então, os custos estão relacionados com os valores que são pagos por quem participa do projeto de autoprodução, o consumidor, para fazer frente aos custos de OIM, aos custos de arrendamento, aos custos de gestão e outros custos relacionados com a estrutura que eventualmente apareçam por conta de alguma particularidade de algum projeto específico. E daí, aqui você já começa a destravar um pouquinho daquilo que é a compreensão que da perspectiva fiscal ajuda e ajuda as companhias a progredir. Qual é o tratamento fiscal de um OIM? A gente consegue falar com clareza. Qual é o tratamento fiscal de uma despesa de OIM para o consumidor que faz esse pagamento? Também dá para ser dito com clareza. Qual é o tratamento fiscal de um arrendamento? As implicações fiscais de um arrendamento? A gente tem prática no Brasil por anos com arrendamento. Então, também a gente consegue destravar com certa clareza. Então, na medida que a gente consegue colocar a estrutura com esse desenho que vocês estão vendo aqui e detalhando cada um dos etapas e cada um dos processos, cada um dos contratos da estrutura, a gente consegue passar para o cliente, para quem está estudando a autoprodução, bastante tranquilidade de entender que não é um bicho de sete cabeças, eu consigo entender o que está acontecendo aqui e ver onde é que tem o meu valor e construir a partir daí. Então, acho que isso que é bastante interessante e que se mostrou com muita frequência nos diversos projetos que a gente tem de autoprodução com consórcio. Essa ideia de um consórcio de custos e nos pagamentos que os consumidores fazem para dentro do consórcio como pagamentos que são quase como um pass-through e atingem, de fato, aquilo que são as despesas principais da atividade. De uma forma parecida, aqui talvez com um pouquinho de complexidade maior quando a gente pensa na estrutura do lado societário, vem a autoprodução por equiparação. Como o Rafa colocou bem, uma autoprodução por equiparação tem uma certa estrutura, um arcabouço legal um pouquinho mais complexo, porque, de fato, requer uma legislação que diga que é uma autoprodução por equiparação. Mas, uma vez que isso seja dito, aquilo que a gente tem em uma autoprodução por equiparação é bastante normal para o setor elétrico. É um PPA de compra e venda de energia de um ativo de geração para aqueles que são os participantes do projeto, em especial para o consumidor, autoprodutor, com todos os benefícios da autoprodução por equiparação. E daí, aqui também, se a gente olha dessa perspectiva de desmistificação, de compreensão do efeito tributário, vem a pergunta que está certo, na medida que eu consigo entender que é um investimento em uma joint venture e, dessa joint venture, eu faço aquisição de energia, qual é o tratamento tributário da compra e venda de energia? Isso daqui todo mundo, no dia a dia, já convive, já sabe e já sabe como dar o correto encaminhamento da perspectiva fiscal. O que tinha bastante desafio e é interessante também dividir isso com vocês em relação à autoprodução por equiparação era justamente do lado societário, porque ela é uma estrutura de certa forma complexa, porque a gente requer que o consumidor tenha a maior parte do investimento para que a gente possa dizer que há uma equiparação no formato da lei. Por outro lado, a gente sabe que os desenvolvedores muitas vezes têm muitos custos com o desenvolvimento do CAPEX que eles mesmos suportam. Então, é razoável supor que eles queiram certas garantias, certos mecanismos contratuais que permitam que eles também tenham uma boa parte do controle. Dito isso, isso aqui era muito difícil de ser visto da perspectiva contábil e societária em termos de repercussão do resultado para a parte de cima da cadeia. Então, sempre vêm aquelas perguntas. Ah, mas então, se eu sou o consumidor e tenho a maior parte das ações ordinárias, isso significa que eu consolido? Como que eu faço o meu reconhecimento de equivalência patrimonial? E daí, até trabalhando bastante com projetos dessa natureza, a gente sempre teve uma posição de dizer que, na verdade, você tem que ver qual é o efeito econômico do investimento. E o efeito econômico do investimento é dividido de acordo com aquilo que foi estipulado para fins do projeto de autoprodução. Então, se a maior parte do retorno do investimento na autoprodução dentro dessa estrutura vai para o desenvolvedor, então é o desenvolvedor que tem que ter todo o controle do ativo no sentido de consolidação, é o desenvolvedor que tem que reconhecer os resultados de equivalência patrimonial para fins contábeis e assim por diante. Essa sempre foi uma visão, mas era uma visão que contrastava com aquela equivalência mais tradicional que se via em projetos societários, enfim, em estruturas societárias no Brasil. Mas isso, acho que a gente teve boas sinalizações que as grandes empresas de auditoria no Brasil, as Bifor, principalmente, e outras grandes empresas de auditoria, evoluíram para entender que aqui a gente tem de fato trazer um retrato econômico daquilo que está sendo celebrado para fins jurídicos e que isso é o que realmente representa a realidade. Então, acho que hoje a gente tem uma experiência muito boa de saber que as empresas de auditoria estão conseguindo ver os projetos de autoprodução e entender qual é o papel de cada um e repercutir isso no balanço das empresas envolvidas. Então, acho que, de alguma maneira, depois de dois anos, o mercado já evoluiu bastante e a gente consegue, mesmo com temas um pouco mais complexos, ter um tratamento já mais simplificado e já com bastante segurança. Muito obrigada, Breno. Muito obrigada, Rafael. Agradecemos muito aos nossos parceiros do Lefossi. E, só para passar um lembrete para vocês, quem quiser enviar perguntas, o pessoal que está aqui presencial no evento, não se esqueçam de usar o QR Code, que está ali no cantinho, tem um formulário. Quem não estiver conseguindo acessar, é só usar o Wi-Fi do evento, o evento Atlas, e a senha evento Atlas 2023, tudo junto. Para o pessoal que está nos assistindo online, na transmissão, vocês podem deixar as suas perguntas no chat que a nossa equipe está acompanhando para poder endereçar as perguntas ao final. E, agora, nós vamos para a parte dos casos de sucesso, a parte prática do nosso evento. Então, para começar, eu passo a palavra ao Evaldo, da Albras, que é o nosso cliente. Nós temos dois PPAs com a Albras. É uma grande honra ter um cliente vindo aqui falar sobre a experiência com a Atlas. Então, queremos que você conte um pouco aos nossos convidados como funciona a autoprodução na prática. Muito obrigada. Está bem, obrigado. agradeço o convite da Atlas, do Pita, do Balister. Parabenizo também o Rafael e o Breno pela orientação em relação à autoprodução. E, para o Brás, eu posso dar o meu depoimento, mas não tão focado na autoprodução em si, porque, na realidade, eu, para ser bem honesto, eu conheço um pouco, mas não tanto quanto nossos colegas que desenvolveram esse modelo e que aconselham consumidores como a Albras, mas eu posso falar um pouco desse processo do ponto de vista do consumidor. Então, a Albras, ela é uma grande empresa, conhecida no mercado, nós somos os maiores produtores de alumínio do Brasil, da região, consequentemente, maior consumidor de energia elétrica, também do Brasil. A energia elétrica, ela é extremamente relevante para o nosso processo, representa cerca de 33% a 34% do nosso custo. e o que define a competitividade de uma empresa como a Albras, como uma produtora de alumínio no mercado, é exatamente o quanto que ela paga pelo custo da energia. Porque a Albras é uma empresa que está no mercado de commodity. Então, o nosso produto, a nossa receita, ela é obtida através da venda de metal, do alumínio em si, e esse alumínio, ele tem o preço definido pelo mercado internacional. E as matérias-primas que nós utilizamos para fazer o nosso produto, o alumínio, eles são comoditizados também. Então, grande parte do preço que nós pagamos é o preço que todo o produtor de alumínio paga no mundo. E o que define a competitividade do nosso negócio é o quanto que a empresa consegue pagar por esse insumo tão importante que é a energia elétrica. Isso é um componente local. Então, quando nós comparamos Albras com outros produtores de alumínio do mundo, a energia é o fator, é o elemento que vai definir a sustentabilidade e a manutenção da empresa nesse negócio no mundo. Então, partindo desse pressuposto, nós temos a energia como um grande componente e nós tínhamos uma realidade de ter um volume enorme para ser contratado e esse volume enorme ele precisou ser contratado utilizando uma estratégia. Então, nós desenvolvemos internamente uma estratégia de portfólio de suprimento de energia para que nós pudéssemos ter esse componente tão importante suprido de acordo com essa estratégia. E essa estratégia prevê o fornecimento de energia de fontes, sempre de fontes renováveis e dentro dessas fontes renováveis ela precisa ser fornecida através do modelo que nós estamos discutindo aqui, que é a autoprodução e também através de contratos de energia convencional. Então, para nós é muito, muito importante que a gente posicione o nosso produto como sendo um produto verde. então, apesar de nós sermos uma empresa que está no segmento de metalurgia, mineração, grande consumidor de energia, o nosso produto ele precisa ser verde. Então, aí dentro desse contexto, dessa necessidade de ter o nosso produto feito através de fontes renováveis, nós fizemos abordagem ao mercado e nessa abordagem nós fizemos em duas ondas de negociação. Na primeira onda de negociação nós identificamos cerca de cinco bons projetos para serem avaliados e dentro desses cinco nós selecionamos o nosso primeiro projeto de energia renovável que foi uma parceria com a Atlas no projeto de boa sorte. Só que para poder chegar lá o nosso negócio meu negócio é alumínio eu tenho lá larga experiência em fazer alumínio mais de 25 anos de experiência nessa indústria então para a gente conseguir selecionar quais são os melhores projetos nós fizemos adotamos um processo que envolveu uma avaliação envolveu um do dirigência detalhado e contamos com aconselhamento também dos nossos advisors inclusive os advisors da parte legal é que uma coisa é você ir para mercado e fazer um contrato de IPPA simples de compra e venda de energia e aí um outro animal totalmente diferente a gente falar de um projeto de autoprodução e esse projeto de autoprodução envolve mais de um contrato como o Rafael e o Breno explicaram nós estamos posicionados na modalidade de autoprodução por equiparação então e nesse nesse modelo pelo menos dois contratos apareceram ali é um acordo de acionistas que nós nos tornamos um acionista de um projeto que vai ser construído ainda e o outro que é o mais importante que é o contrato de compra e venda de energia de longo prazo então e para poder chegar lá e avaliar todas as nuances que envolvem esse contrato e de participar como acionista de uma empresa e ter regras claras que definem a nossa participação na gestão dessa empresa que primordialmente é feita pelo desenvolvedor mas como acionista também é necessário que tenha uma participação do consumidor para que a estrutura seja robusta de acordo com o aconselhamento que nós tivemos então é um processo extremamente complexo para nós mas que foi também muito simples simplificado porque nós tivemos o apoio e o aconselhamento dos nossos advisors e no nosso segundo na nossa segunda onda de negociação também nós usamos o mesmo método mesma metodologia fizemos uma abordagem a mercado identificamos no total sete projetos que poderiam ser projetos para fornecer a energia para o Brás e aí nós fechamos o nosso segundo PPA também com a Atlas que é o projeto de Vista Alegre e somando esses dois projetos nós estimamos que cerca de 35% da nossa demanda de energia vão ser supridas pela por boa sorte e Vista Alegre por esses projetos de energia renovável que nós fechamos na mesma modalidade de autoprodução por equiparação então esse é um é um pouquinho aí da minha experiência nesse negócio como consumidor de energia mais uma vez a gente com o tempo aprende um pouco mais a conhecer essa dinâmica e essa complexidade eu acho que o segundo projeto como ele é maior é o dobro do primeiro ele foi mais complexo envolveu mais horas envolveu mais contratos mas eu acho que do ponto de vista de formar e de ter uma estratégia de portfólio que nós estamos executando faz total faz total coerência com a nossa orientação que são dadas pelos nossos acionistas então é isso que eu queria falar e deixar como depoimento para vocês muitíssimo obrigada Evaldo Pratlas é uma grande honra ter você aqui e ter como nosso cliente o principal consumidor maior consumidor de energia do Brasil uma empresa do porte da Albras e agora para a gente concluir essa parte dos casos de sucesso antes de nós irmos para a sessão de perguntas e respostas vocês já sabem o que eu vou falar mandem as perguntas de vocês eu chamo para a palavra o Ricardo Mendes que é diretor de originação da Atlas ele vai contar também um pouco da experiência dele relacionada à autoprodução obrigada Ricardo boa noite pessoal obrigado a todos pela presença bom acho que a ideia é aqui compartilhar um pouco dessa experiência que eu vivi sendo o que o Rafael chamou de autoprodutor raiz até chegar na Atlas mas contando um pouco esse desenvolvimento que realmente isso não é uma coisa nova é uma estrutura e uma estratégia de suprimento de energia que já vinha até de outros países a própria Vale já tinha no Canadá projetos aí de 1908 1920 quando começaram lá algumas hidrelétricas e o grande intuito no final das contas eu acho que é um uma estrutura que a gente sempre chamou de ganha-ganha porque de um lado é tanto o gerador quanto o governo e os consumidores querem garantir oferta então eu falo que a gente teve assim grandes ciclos de garantir oferta quando começou na década de 90 as estatais naquela época já estavam sem recursos para investir e as indústrias foram chamadas a participar isso para garantir energia para a gente não ter um racionamento que acabamos tendo em 2001 e a gente estava nesse cenário que a gente está agora de muita oferta de energia sobra e foi onde a gente fez as melhores decisões de investimento e de contratação de energia foi aquele momento onde o mercado estava com preços mais baixos e que quase a gente teve outro lá em 2008 2009 2010 que culminou com Belo Monte e a Vale entrou porque tinha grandes projetos de mineração no norte não podia correr o risco de não ter energia e a gente quase teve outro racionamento em 2014 e Belo Monte quase entrando e aí eu falo que veio a terceira onda que foi o aumento de competitividade principalmente da eólica e da solar aliado muito ao acordo de Paris que a maioria das empresas e dos países se comprometeram com grandes reduções de emissão com bons targets ali em 2030 e a maioria das empresas com o objetivo de ser carbono neutro até 2050 então eu acho que esses dois fatores de ter a maior competitividade das fontes renováveis aliado a esses compromissos é que levou a essa onda e aí a gente começou a olhar muito eólica naquele momento e na sequência projetos de energia solar e hoje a gente está vivendo um momento mais ou menos parecido com esse de nossa quando a gente olha para o mercado tem muita energia mas a gente eu acho que está ainda minimizando ou não levando em conta totalmente a necessidade de energia para essa para atingir esses objetivos na semana passada a agência internacional de energia soltou um relatório publicou um relatório mostrando que para se atingir os objetivos de 2030 existe a necessidade de se triplicar o investimento em renováveis principalmente nos países emergentes e quando a gente vê então o desafio das indústrias que já se comprometeram com esses objetivos e tem que substituir diesel gás natural no Brasil por exemplo fertilizantes que o Brasil é altamente importador e ainda consome fertilizantes à base de gás natural ou à base de outros combustíveis fósseis a gente vai ver uma demanda por energia renovável muito grande e esse processo todo de acabar o desconto do fio de ter essa janela de oportunidade ele demonstrou também o grande potencial que o Brasil tem de projetos para fazer essa descarbonização só que a gente está em ter o senso de urgência essa janela realmente ela é curta é uma fresta talvez e aí eu acho que o decreto ou a mudança de regulação é um dos fatores mas eu acredito que hoje a gente tem essa questão de bons projetos com desconto no fio com competitividade e no momento que você consegue travar a energia num custo competitivo no longo prazo isso é muito importante para as decisões que estão sendo tomadas então semana passada eu estava andando na rua perto de casa já vi um caminhão elétrico da Seara fazendo distribuição para os supermercados então a gente vê que isso está começando a gente já tem grandes projetos aí de hidrogênio verde sendo anunciados muita gente está falando isso ainda é papel mas na semana passada também começou a destravar a regulação na Europa a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do evento de empresas que já estão tomando decisões finais de investimento para isso então isso vai acontecer e isso vai gerar uma demanda muito grande e acho que um pouco de esse viés que era de grandes empresas que tinham esse grande impacto no seu custo eles estão permeando para os consumidores menores e que às vezes não são tão eletrointensivos mas que é um pouco da competição se você não faz nada e o seu competidor faz e hoje a maioria das indústrias está completindo globalmente não só indústrias quando você vai até para o varejo você está vendo um supermercado competindo com a plataforma de e-commerce entregando produtos direto em casa se você não é muito eficiente se você não é muito competitivo daqui a pouco você não consegue sustentar sua margem então eu acho que a autoprodução ela vem muito nesse espírito do ganha-ganha era uma preocupação e eu acho que vai voltar a ser muito grande do próprio governo de viabilizar a expansão do sistema e garantir que essa expansão atenda ao mercado e para os consumidores uma oportunidade de reduzir custo e manter essa energia competitiva no longo prazo foi um pouco do desenho que a gente fez em vários momentos na Vale olhando as alternativas e poxa como é que eu vou essa estratégia que o Evaldo falou eu vou fazer um projeto aqui um outro aqui e eu vou conseguir trazer meu custo de, sei lá vamos falar 100 para 40 através desses investimentos através desses contratos vou ver o que eu quero dolarizar então você consegue fazer uma gestão de energia muito mais ativa e muito mais adequada para o que você precisa para tomar uma decisão então você vai tomar uma decisão de descarbonizar às vezes vai exigir um grande capex que vai ser pago por uma redução de opex de longo prazo se você não tiver esse opex garantido no longo prazo difícil de você tomar essa decisão de investimento isso serve para novos projetos isso serve até para os projetos de mudança de matriz que muitas empresas estão discutindo aí então acho que é um pouco dessa experiência e desse viés que a gente teve aí ao longo desses desses anos muito obrigada Ricardo e agora nós encerramos as apresentações dos nossos palestrantes agradeço a todos mais uma vez agradeço a todas as pessoas que estão aqui a quem está assistindo a transmissão online e eu chamo aqui para virar o púlpito a Camila Zonato ela é gerente comercial na Atlas e ela estava acompanhando todas as perguntas enviadas tanto por vocês que estão aqui quanto pelo pessoal da transmissão então ela selecionou algumas perguntas e ela vai direcionar os nossos palestrantes obrigada boa noite a todos boa noite a todos convidados obrigada a todos por estarem aqui eu vou direcionar essa primeira pergunta para o Lefosse sobre o decreto e as mudanças regulatórias então a pergunta é quais são as principais mudanças em relação a equity percentual de ações ON volume e potência de energia necessária para fazer esse projeto de autoprodução como a empresa que está decidindo hoje ir para a PE ou já está negociando algum contrato ela pode fazer para ter esse direito adquirido excelente Camila obrigado pela pergunta eu acho que talvez seja a campeã de audiência quando se fala aqui de mudança regulatória então vamos dividir em duas questões primeiro se a gente pensar no decreto ninguém viu ainda eu tenho conversado com bastante gente do Brasil a gente está acompanhando isso muito de perto a versão final desse decreto só que a informação hoje mais recente é que seria o adiantamento do PL 414 então partindo da premissa que esse decreto realmente vai ser fidedigno a última versão do PL 414 que foi aquela que foi disponibilizada em novembro quais são as principais mudanças que você tem ali em relação ao equity hoje você não tem qualquer limitação hoje a gente tem o mercado praticando um equity simbólico você não tem um valor a ser aportado pelo consumidor a regra do PL 414 da última versão dele fala em 30% do valor do equity total independentemente do montante de ações ON que o consumidor vai entrar segunda questão super importante que aí sim mexe muito quem pode fazer a rotoprodução uma coisa é quanto estou disposto a colocar de valor no D0 outra coisa quem pode que aí mudaria a regra do decreto 6.210 e alteraria de 3 megas para um consumidor que tem demanda contratada mínima de 30 megas então isso muda substancialmente quem pode fazer a rotoprodução em relação a segurança jurídica que é a segunda parte da pergunta isso é super relevante o que o PL 414 diz é que estará assegurado e aí vem um termo realmente que é um pouco nonsense na legislação estará assegurado o regime jurídico atual para aqueles que tiverem obtido equiparação o que é obter equiparação e aí em conversa até com no legislativo com assessores eles também não sabiam o que era obter equiparação então utilizando a interpretação mais razoável juridicamente hoje o que a lei diz que você pode ter os requisitos da equiparação é você ter as ações ordinárias de uma empresa que tem uma autorga então o que a gente tem assessorado e falado muito com os clientes muitos projetos desses foram feitos da seguinte maneira eu consumidor fecho um projeto com gerador e só vou entrar na sociedade perto da operação comercial com essa janela de oportunidade o ideal é que você já faça a operação entrando na sociedade fazendo o closing da operação então é aquele se você for olhar para a matriz de risco do consumidor mas vale eu comprar um pouco de risco de construção versus daqui a alguns meses não poder nem fazer o projeto então a forma de mitigar e para ter esse direito adquirido seria você não só assinar o contrato agora mas acelerar o closing independente da usina a operação comercial ou não porque a lei não traz isso para que você já tenha aí a configuração como um autoprodutor de energia como a lei diz hoje deixa eu só complementar uma coisa que o Rafael falou que eu acho que é importante e aí eu vou dar um testemunho nosso e aí o Rafael e o Breno podem nos corrigir se for o caso mas independente da semântica do o que é obtido a equiparação ou não pelo menos a gente vê um compromisso muito forte no governo de respeito aos contratos e ao direito adquirido ao chamado direito adquirido então existe uma preocupação muito forte no ministério inclusive no legislativo no governo de uma forma geral em respeito em respeitar seus contratos então assim a questão jurídica da semântica eu deixo para o Rafael mas eu queria testemunhar que isso é um fato então acho importante a gente falar isso porque tem muita gente indecisa e tem muita gente que inclusive já está na autoprodução que fica com dúvida de perdi não perdi vou perder não vou perder enfim eu pelo menos percebo um sentimento muito forte em todos os agentes do governo na questão do respeito aos contratos eu acho que esse ponto é importante porque a segunda versão do PL foi justamente para trazer isso segurança jurídica porque a principal reclamação da PL 414 em fevereiro é que não falava falava inclusive que os autoprodutores deverão se adequar às regras em 90 dias e aí o PL foi alterado para poder trazer segurança jurídica então não tem como hoje a gente perceber um risco de que vai haver uma dessas legislações para atingir direito adquirido então essa é uma segurança que a gente tem passado para nossos clientes de que sim ainda há uma janela e que você tem um ambiente de negócio estável de que vai mudar mas hoje você tem como configurando você tem esse direito de que a gente queria do protegido perfeito obrigada gente a segunda vou aproveitar o palestero que já estava com o microfone dado o cenário de preços atuais do período e custo de capex novo ainda vale a pena fazer autoprodução e considerando o custo de oportunidade como que os geradores mitigam os riscos de inflação encargo de autoprodução o fio e se equibilidade de projetos a sua era o campeão de audiência essa é a minha campeã de audiência exato não é por nada que estão em primeiro e segundo veja essa é uma pergunta recorrente e todavia a resposta não é simples e assim como o Evaldo falou e acho que esse gancho é importante a questão do assessoramento principalmente para o consumidor ou para o cliente final que eventualmente não é um especialista do setor de energia acho que é fundamental nesse caso hoje de fato nós falamos mais cedo o ambiente geral de preços de energia é um ambiente de preço baixo nós vivemos um ambiente de sobre oferta de energia que eu insisto e vejo muita gente falando no setor essa palavra que eu acho que é fundamental no nosso setor que é conjuntural e escuto não doutor Evaldo doutor Edivaldo falando que o Brasil vive de conjunturas em conjunturas difícil falar em estrutura no Brasil porque o Brasil vive de conjunturas em conjunturas então hoje e a gente tem feito isso para muitos clientes hoje o Brasil inclusive tem excelentes empresas de consultoria do mercado de energia que prestam esse tipo de serviço a gente faz também para os nossos clientes mas enfim tem dezenas de empresas PSR, Timos etc. que prestam esse serviço para avaliar a viabilidade de um projeto de autoprodução e qual é o tamanho do ganho do benefício porque se você projeta os encargos no longo prazo e você calcula versus o preço de mercado e há uma economia sabendo que nós estamos em uma conjuntura de preço baixo para mim é uma decisão quase que clara a migração para a autoprodução se eu estou em um ambiente em que o preço é baixo eu consigo ter um benefício estou ganhando um VPL e estou ancorando o meu custo de energia em relação a minha projeção com o pagamento de encargo num valor mais baixo eu não pensaria duas vezes considerando a estabilidade que o Rafael falou regulatória e a projeção de encargos eu acho que a decisão deveria ser quantitativa e razoavelmente fácil de ser explicada para um conselho de administração e etc a gente tem feito isso muito para os nossos clientes recomendo fortemente uma assessoria pode ser nossa pode ser de um terceiro enfim hoje de novo nós temos várias empresas de assessoria muito boas e muito competentes em mostrar esses cenários para os clientes então não é um processo fácil como o Evaldo falou é uma estruturação que infelizmente como tudo no Brasil não é trivial mas hoje nós temos a oportunidade dos clientes industriais comerciais dos consumidores ancorarem o seu custo de energia no longo prazo num valor all in considerando os encargos de energia menor do que a projeção que a gente tem hoje de novo num cenário de conjuntura de preço de energia base baixo e de novo a conjuntura pode mudar e deverá mudar o Brasil é assim nos próximos anos perfeito obrigada essa eu acho que mais do ponto de vista dos consumidores agora para o Evaldo e para o Ricardo dentro da estrutura corporativa quem são os principais stakeholders que precisam estar engajados nesse projeto para que ele de fato decole essa questão do engajamento eu entendo que normalmente quando a gente está falando de um projeto como esse de autoprodução que envolve o fornecimento de energia de longo prazo por um preço acordado e que tem um valor de contrato muito grande por conta que é o preço que você paga por megawatt hora pela quantidade de horas que tem no ano e depois isso expandido para o prazo do contrato 10, 20 anos então normalmente a gente se depara com um contrato que tem um valor enorme substancial e aí o que acontece normalmente nas estruturas corporativas você tem uma delegação de poder para aprovar contratos então no nosso caso os contratos eles tinham um valor tão grande que eles precisaram ser aprovados pelo borde dos nossos acionistas a Obras ela é uma empresa uma joint venture que ela é controlada pelo grupo hidro o grupo norueguês hidro e por um consórcio de empresas japonesas ANAC então quando você olha para esse modelo ele precisou ser aprovado pelos acionistas da Obras na Noruega em Oslo e pelos acionistas da Obras no Japão em Tóquio e para poder chegar lá aí naturalmente você vai precisar envolver todas as principais áreas da empresa todas as principais áreas então desde a área que trata de meio ambiente saúde segurança segurança para verificar os aspectos relacionados a ISD área tributária é importante área legal também importante área financeira também importante na verdade são contratos gigantes cujo o poder de envolvimento de todas as áreas também é muito relevante então foi assim que nós tivemos que fazer para conseguir construir toda a matriz de compromisso com o projeto que nós estávamos negociando dentro da estrutura que a gente tinha lá na empresa Camila só comentando rapidamente acho que o que o Evaldo falou perfeito essas áreas de suporte acabam tendo um peso importante porque elas validam ali alguns pontos da estrutura mas no final eu acho que apesar da complexidade e da necessidade em muitos grupos porque isso varia de empresa para empresa de ir no conselho mas é uma notícia boa ou seja no final das contas o Evaldo falou assim poxa eu quero uma energia verde eu quero um produto verde então é uma coisa que muitos acionistas estão demandando então eu acho que esse alinhamento e aí um pouco de apoio principalmente da diretoria de enxergar e mobilizar as áreas e não é tanto tempo assim mas para dar aquela atenção de falar poxa realmente esse é um objetivo da empresa e há uma notícia boa que está em linha com o que não só os acionistas estão demandando mas o próprio mercado consumidor cada vez mais demanda então é aquele negócio que muitos conselhos falam assim putz mas você só vem trazer notícia ruim não pô aqui é um projeto bom com retorno com impacto social e ambiental positivo que está sendo demandado muito aí no mercado perfeito deixa eu pegar esse gancho da questão do SG e voltar aqui para o Peita para o Balester sobre como que os consumidores eles podem se envolver de fato nesses projetos de SG que os projetos eles apresentam então como que eles podem se envolver quais são os riscos quais são os benefícios que eles podem ter também Obrigado porque esta pergunta responde eu acho a nosso ADN mais raiz não só nosso sino de nossos clientes e aqui temos a maior representação a melhor representação nós compartilhamos quais são nossos projetos com nossos clientes praticamente desde o dia 1 quando fomos a fazer uma apresentação não faz muito tempo ao BNDES para apresentar nosso PPA em dólares quando terminou a apresentação eu voltei para o time e falei vocês perceberam que nesta apresentação que tem 30 páginas 16 falamos de SG faz 5 anos apenas você falava todos os factos econômicos operacionais etc e quase ao final em uma esquina falava de os PBAs que tinha que fazer praticamente porque eram obrigatórios agora virou componente fundamental de uma proposta econômica seria nesse enganhamento com clientes a gente gosta muito de falar que estamos indo realmente até o cliente final quem decide comprar uma série de produtos ou serviços cada vez mais as novas gerações querem saber qual é a origem dos componentes querem saber exatamente o que estão comprando como a responsabilidade que essa empresa tem e realmente aí é onde a gente entendemos que temos um carácter diferenciador que compartilhamos com nossos clientes muitos dos nossos projetos começam na fase de desenvolvimento que vivem vivem durante a fase de construção e terminam na operação compartilhados com nossos clientes então para nós é um grande orgulho que empresas número uno como Albras considerem a relevância de nossos projetos que nos mostramos com muita felicidade é verdade que a gente está muito orgulhosa do que fazemos sempre parece que pouco sempre queremos fazer mais Obrigada Eu deixei a última aqui para o Breno que eu acho que é uma bastante costuma ser bastante polêmico o tema tributário como que o PL pode impactar o modelo de arrendamento se há perspectiva de alguma alteração nesse modelo e qual que é a visão sobre a questão de incidência de CMS sobre esse modelo Eu acho que talvez o ICMS mesmo é um ponto que a gente sempre retoma e aí depois eu vou aproveitar um pouquinho da experiência do Rafael para discutir aspectos de como o PL altera os modelos de autoprodução Eu acho que um ponto relevante pessoal em relação ao ICMS que é sempre bom a gente ter no radar é que a legislação de ICMS é uma das mais difíceis a gente tratar conceitualmente no Brasil justamente por conta das características do nosso Estado federativo e o fato de que a gente tem 27 legislações 28 legislações tratando de ICMS no Brasil Então a gente nunca consegue dizer em tese qual que é o efeito de uma determinada operação para fim de uma legislação estatal específica Dito isso o que a gente tem sentido cada vez mais a gente vê que tem um desenvolvimento pelo menos teórico em relação ao ICMS que é sempre importante também aqui sim talvez para uma área de tributário ou legal de uma empresa ter no radar para ver se a gente tem algum tipo de valor que a gente consegue destravar com relação a isso Os modelos de autoprodução eles têm por natureza a característica de ser aquilo que você faz para você mesmo é o nome autoprodução Enquanto autoprodução eles trazem um ponto que para ICMS é muito relevante e que tem sido discutido com muita agora cada vez mais destaque que é a DC 49 que muitos devem ter acompanhado que é a decisão de Supremo de que quando você tem de alguma maneira transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte você não deveria ter o ICMS destacado nessa transferência Então se a gente pega pelo menos conceitualmente esses dois grandes essas duas grandes ideias esses dois grandes conceitos pelo menos a gente já começa a vislumbrar que a autoprodução deveria ter em relação ao ICMS um tratamento um pouco mais específico e que tenha um pouco mais de aderência a essa decisão do Supremo em relação à incidência do imposto E por que isso não dá para se decidir somente com base nesse contexto e de alguma maneira pensar em quanto que isso para um determinado projeto é relevante? Por conta do seguinte o ICMS é por natureza um imposto não cumulativo Então aquela quantidade de ICMS que eventualmente você pague na etapa anterior de uma determinada cadeia de produção ela é acreditável especialmente para grandes indústrias para que você possa fazer o desconto do ICMS que você vai pagar quando você dá a saída no seu produto final Por conta disso em muitos projetos de autoprodução o ICMS ele pode até representar um pouco de deslocamento de caixa quando que você paga o imposto mas pelo menos grandes indústrias muitas vezes elas veem o ICMS não como um incremento de custo Então se aquela legislação específica ou então se uma determinada operação faz com que ainda assim a gente tenha o destaque do imposto nem sempre isso é prejudicial ao projeto porque o cliente autoconsumidor pode se acreditar no imposto e ainda assim ter os benefícios da autoprodução garantidos Então acho que o ICMS é um assunto bem interessante sempre voltou para os nossos projetos mas acho que a melhor visão para se ter com relação ao ICMS é essa olhar a legislação específica e pensar de uma perspectiva um pouco mais ampla frente aquilo que está sendo discutido na jurisprudência hoje E falando sobre o que o PL pode alterar do arrendamento não tem nenhum artigo que fale do consórcio ou do arrendamento O que a gente tem que sempre lembrar é que o arrendamento não é um tipo de autoprodução é uma forma de se fazer autoprodução Por quê? Porque basicamente no arrendamento você transfere uma propriedade e você transforma o consumidor no autoprodutor raiz Então a maneira do autoprodutor ter a posse de um ativo de geração e ir na NEL e falar só eu quero uma autórga eu quero a transferência dessa autórga porque eu detenho eu tenho a posse direta Então o PL não trata de uma alteração na autoprodução que não seja equiparação diretamente Onde é que o PL pode atingir o arrendamento de uma maneira importante mas também aqui com uma janela de oportunidade clara Quando você olha o artigo do PL 414 que diz que nas novas autórgas você somente irá considerar a autoprodução no mesmo sítio Então imagina que se você tem como o Balester disse hoje as autórgas já tem uma escassez de autórgas com a TUJ Você vai ter autórgas já sem TUJ e as autórgas que forem publicadas depois da lei ainda vai ter uma dificuldade porque não adianta eu transferir a autórga para um consumidor desde que aquele ativo de geração não esteja no mesmo local Mais uma vez você vai ter que utilizar autórgas emitidas antes da lei Então acho que esse que é o ponto que indiretamente afeta o arrendamento não que tenha um artigo sobre o arrendamento mas obviamente você torna ineficaz aquela transferência da posse Perfeito Obrigada A gente tentou sumarizar aqui todas as perguntas mas o time também vai estar disponível aqui para tirar mais dúvidas Obrigada gente Muito obrigada Camila E agora nós chegamos ao final do nosso evento eu quero agradecer mais uma vez ao Evaldo ao Ricardo ao Breno ao Rafael ao Luiz e ao Luiz que falaram aqui com vocês hoje eu acabei de conferir mais de 70 70 pessoas permaneceram online no nosso evento ou seja esse assunto realmente interessa muito as pessoas as pessoas querem saber sobre ele então eu quero agradecer todo mundo que estava online nos acompanhando todas as pessoas aqui também presencialmente dizer que a equipe da Atlas e a equipe do Lefosse estão totalmente disponíveis para tirar dúvidas vocês podem entrar posteriormente em contato conosco e também após o evento ainda nessa semana nós vamos enviar também um material a todas as pessoas que se inscreveram no evento falando um pouco mais sobre autoprodução trazendo os highlights que a gente trouxe aqui porque a gente realmente quer que vocês entendam esse assunto e a gente quer que também as pessoas tomem decisão por optar por autoprodução com a Atlas com o apoio também do Lefosse então muito obrigada a todas e a todos nós vamos encerrar aqui a transmissão online mas nós convidamos aqueles que estão aqui presencialmente para continuar conosco em um coquetel para conversar com as nossas equipes para trocarmos ideias fazer networking e aproveitar esse momento muito obrigada 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 Obrigada